Oh, 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 lariala, ioiô, obá, obá, obá Oh, 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 lariala, ioiô, obá, obá, obá Mais sem nada, sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado, o que eu quero é sambar Esse samba é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu Mais sem nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 lariala, ioiô, obá, 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 obá Oh, 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 lariala, ioiô, obá, 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 obá Oh, 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 yeah Oh, 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 ioiô, obá, 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 obá Mais sem nada, sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado, parceiro, o que eu quero é samba, samba, samba Esse samba é misto de maracatu, é, é samba de preto velho, samba de preto Tu, 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 tu A CIDADE NO BRASIL